Música Ao final de mais um AgriShow, o coordenador da Cate falou com entusiasmo sobre a sua percepção para o agronegócio e o interesse dos produtores pelas novidades. Brunelli também comentou sobre as vendas de mudas e sementes que foram significativas este ano. Nós já temos o nosso departamento de sementes e mudas, que este ano trouxe a novidade de poder comercializar através de cartão eletrônico as mudas aqui na AgriShow. Foi um sucesso grande de vendas, uma procura muito grande, principalmente porque são espécies frutíferas que não se encontra no mercado regular. É bastante positivo podermos mostrar aqui na feira todos os nossos programas, nossos projetos, trazendo anualmente essa nossa maquete que tem sido um sucesso todos os anos. Ela é muito aguardada, extremamente visitada e ela tem um efeito didático muito grande porque ela consegue demonstrar todas as ações que a Cate desenvolve, seja na parte ambiental, na parte da produção com respeito ao meio ambiente, adoção de boas práticas nas propriedades e a integração com o mercado. A AgriShow, mais uma vez, se mostrou uma oportunidade de demonstrar no estande da Secretaria de Agricultura e Abastecimento as várias ações do governo paulista, sejam elas relativas à pesquisa ou à extensão. A Secretaria vem trabalhando de uma forma bastante integrada. Um exemplo é o nosso trabalho com o Instituto de Isotecnia, dentro do plano Mais Leite, Mais Enda da Secretaria da Agricultura, que tem um grupo gestor com mais de 20 entidades do setor representando. E isso tem trazido um diálogo grande com o setor, uma participação mais efetiva, uma integração muito forte com nossos institutos de pesquisa, que tem participado ativamente porque nós estamos colocando esse plano Mais Leite, Mais Enda em prática por meio dos projetos regionais que a CATE tem capitaneado nos EDRs, nas diversas regiões, envolvendo todos os parceiros. Nós sabemos que esse plano vai ter resultados concretos se tiver uma ação direta com o agricultor. E essa ponte direta com o agricultor é a CATE quem faz. Um dos projetos é uma parceria com o Instituto de Isotecnia, a da Genotipagem do Gado para Obtenção do Leite A2. Quem fala sobre o projeto que faz parte do Plano da Bovinicultura Paulista, o Mais Leite, Mais Enda, é o pesquisador do IZ, Aníbal Versese Filho. Mas é um projeto que já está andando, depois tem outras EDRs, por exemplo, a de Barretos também, veio procurar com interesse em trabalhar com leite A2. Então é uma coisa muito importante, aplicada com resultado na cadeia produtiva e que com certeza beneficia produtor, indústria e consumidor, que eu acho que é o papel nosso, do Estado, tanto da pesquisa quanto da extensão, levar para o produtor soluções que possam trazer mais leite e mais renda. Depois de uma semana de AgriShow, é hora de retornar para a Regional e para as Casas da Agricultura. O diretor da CATE Regional Ribeirão Preto fala sobre essa gratificante experiência de convívio diário e intenso com colegas de outras regionais, o que proporciona uma rica troca de informações e o surgimento de novas ideias. Eu acredito que seja uma das partes mais importantes para a gente ter essa congregação de colegas aqui, trocando ideias, auxiliando no dia a dia do evento, podendo mostrar os trabalhos da CATE. Mas é o mesmo trabalho que a gente faz aqui, a gente faz nas Casas da Agricultura, nos EDRs, é o atendimento ao produtor, trazendo informações, trazendo novidades, procurando trazer ao produtor informações para que ele agregue renda e qualidade de vida no dia a dia dele, com a extensão rural e assistência técnica. Ao final do evento, é o secretário de Agricultura, Francisco Jardim, quem faz um balanço da participação na AgriShow, a maior feira de negócios do agronegócio da América Latina. O produtor acredita no Brasil, ele está motivado para produzir, querendo produzir, e o que se viu nessa feira foi o maior sucesso. Então, ficamos, a AgriShow mostrou a força que tem, a organização da AgriShow está de parabéns, foi muito bem organizada, e o setor produtivo acreditando e investindo forte na melhoria da produção. Investindo sempre, volto a dizer, melhorar a sua eficiência, eficácia e efetividade da produção. A Secretaria de Agricultura é presente todos os dias, os profissionais, os técnicos, presente todos os dias, mostrando aquilo de inovação, levando conhecimento, fazendo aquilo que a Secretaria sabe fazer e fazer bem, que é levar inovação e tecnologia para o produtor. E, logicamente, tivemos a satisfação de ver alguns colegas sendo homenageados, no caso do Coronel D'Odapto, o Orlando, recebendo uma homenagem lá pela AgriShow, e tivemos dois colegas sendo homenageados pela Associação dos Reiros Agrônomos do Estado de São Paulo. Para nós, a Secretaria de Itália, parabéns. Isso é reflexo de uma ação de todos os profissionais que exercem atividade com paixão e com amor. Legenda Adriana Zanotto